Olá, já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel vai ser reduzida dos atuais 12% para 10%. A decisão foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Petróleo e vale para o período de 16 a 21 de junho. Segundo a ANP, a medida é necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional, uma vez que as entregas de biodiesel previstas para o período podem não ser suficientes para atender a regra atual. Mesmo em momento de pandemia, não houve redução no consumo do óleo diesel. Mais 300 famílias de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, receberam hoje a chave da casa própria. A família da diarista Carla foi uma das beneficiadas. O presente veio bem no dia do aniversário dela. Estou muito feliz, não tem explicação. Ter a minha família é parte de mim, né? Mas parte de mim é tudo. Ainda mais que a gente conheceu a sua aniversária dela, presente de Deus, né? Para a nossa vida. Maravilhoso, ótimo. Minha mãe de casa está aqui. O condomínio tem 15 blocos de 5 andares, com unidades de quase 50 metros quadrados. O governo federal investiu quase 33 milhões e meio de reais no conjunto habitacional, que vai beneficiar 1.200 pessoas. Aqui são 300 famílias contempladas. Algumas aguardam a sua moradia há mais de 10 anos. Nós estamos beneficiando, contemplando nessa manhã, mães que têm filhos deficientes, que têm 3, 4 filhos, moravam em áreas de risco. 830 milhões de reais já foram direcionados neste ano ao Programa de Habitação Popular do governo federal. Até o fim de abril, o governo entregou ainda 105 mil residências em todas as faixas de renda que compõem o programa. Nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade que todo o país enfrenta, a preocupação com as vidas humanas, a preocupação em diminuir o surto dessa pandemia, mas ao mesmo tempo a preocupação em manter a atividade econômica que, em última instância, preserva empregos e preserva a dignidade das pessoas. O comércio varejista registrou queda recorde de 16% no mês de abril na comparação com março. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Todas as oito atividades pesquisadas apresentaram queda. Os setores que mais sofreram são da área de tecidos, vestuário e calçados. A gente fica por aqui. Outras notícias nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Tchau!